a primeira coisa que vai fazer, vamos separar aqui e ver que cara acredita que tem esse sistema então, o artigo dessa equação, já chama como mesmo essa equação Celso? é, diferencial hã? do que? do movimento ah, freneu né velho? freneu né? aham ah bom, não vem com governante do cacete, não tem nada de governante não governante na cadeia governante eu dou, é? é, meu parceiro, jovem, junto do jovem, com o assunção dois, que amassa, amortecedor, 42 mola, 392, x igual a zero vamos dividir tudo isso aqui por dois, ou não, não precisa calcular a frequência natural, a frequência natural vai ser quem? k sobre m dentro da raiz então, ômega m é igual, raiz de k sobre m, k vale 392, a massa vale 2 isso aí vai dar um ômega m de quanto? 14 14 exato radianos por segundo agora vamos ver o seguinte, que tipo de amortecimento tem aqui então, vou fazer lá, ó, delta, eu vou criar um auxiliar dois, s quadrado, mais 42 s, mais 392, igual a zero então, o primeiro equação auxiliar a, b e c vai ficar b ao quadrado menos 4 para c então, o delta vai ser 42 ao quadrado 4 vezes 2 vezes 392 então, o delta aqui vai dar 42 ao quadrado 1.764 1.764 4 vezes 2, 8 8 vezes 392 3.136 3.136 fazendo 1.764 menos 3.136 isso aí vai dar um discriminante de quanto? 1.136 menos 1.372 menos 1.372 isso ó, o delta aqui, for menor que zero o que vai acontecer? s, 1, 2 menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a então, s, 1, 2 ele vai ser menos 1.372 mais ou menos a raiz de menos 1.372 sobre 2 vezes a massa massa é 2 2 vezes 2 então, s, 1, 2 então, s, 1, 2 vai ser igual menos 42 mais ou menos percebe que é uma raiz de um número negativo então, a gente vai fazer isso aqui ó positivo o número que está lá dentro e ao invés de usar o negativo a gente vai usar j, é um número complexo sobre 4 agora, tira a raiz de 1.372 quanto que dá? 37,04 37,04 isso menos 42 mais ou menos 37,04 j dividido por 4 então, quanto vai dar essa divisão maior? s, 1, 2 é igual 42 dividido por 4 10,5 menos 10,5 mais ou menos 37,04 dividido por 4 9 e 26 9 e 26 j então, a gente encontrou quais são as raízes vamos ver alguma pergunta aí? vou tocar vou tocar beleza? então vamos tocar então, com aqueles valores que nós temos ali ó a gente vai construir o diagrama então no diagrama esse horizontal é parte real esse vertical é parte imaginária então na raiz a parte real tá aqui essa é a parte real e essa aqui é a parte imaginária então a parte real ela sempre é o primeiro número ali que dá que vai somar ou subtrair do valor que é o valor imaginário que tá aí com o j só que você não pode misturar uma coisa com a outra né? esse valor é diferente esse valor multiplica o j que vale menos 1 né? isso então ali o que vai acontecer é vou pegar o valor da parte real eu vou representar o valor da parte real no eixo horizontal então menos 3,5 é a parte real então vem aqui marco ele aqui menos 10,5 aí tem uma parte imaginária ela tem uma parte positiva e uma parte negativa então a parte positiva tá aqui a parte negativa tá aqui 9,26 positivo 9,26 negativo vou puxar esse cara até ali em cima vou encontrar isso aqui vou puxar esse cara até aqui embaixo vou encontrar isso aqui então o cara que está na horizontal que é esse cara aqui ó ele vale fator de amortecimento vezes frequência natural como ele está no lado esquerdo negativo o valor dele é quanto? não é 10,05? não é isso? menos 10,05? pensou em compro a ver com essa natural? já já foi? não foi 14? não é o que você vai fazer aqui ó menos fator de amortecimento vezes 14 é igual a menos 10,05? negativo aqui negativo aqui resposta vai ficar positiva 10,05 dividido por 14 fator de amortecimento é igual 0,75 0,75 isso é fator de amortecimento que não tem nada a ver com o coeficiente de amortecimento não tem nada a ver com o coeficiente do amortecedor esse aqui é o coeficiente do amortecedor esse aqui é o fator de amortecimento então ele está mostrando que realmente ele é subamortecido tá? bom então a gente compra o fator de amortecimento o que mais a gente consegue tirar desse gráfico? ó vou puxar aqui vou fechar um triângulo aqui tá? vou tirar esse triângulo daqui e trazer ele para cá ó pode ver que é um triângulo retângulo que nesse capítulo vale 10,05 nesse capítulo vale 9 e 26 eu preciso encontrar essa hipotenusa aqui é só para a gente conferir se é verdade mesmo ou não vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí porque foi a coisa que mais vocês erraram na prova fala Fala Kaique cadê a Carol picareta Maradones 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 não tem não tem Instagram Instagram dela foi confiscado pelo governo chileno trocaram a troco num chapéu Panamá não é Maradones? bom a gente vai usar a hipotenusa para conferir isso nesse caso sim então vamos lá vai encontrar essa hipotenusa hipotenusa ao quadrado vai ser quem? o cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado então 926 ao quadrado dá quanto? 1372 não 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 dá isso aí não como dá? 926 ao quadrado 85,75 85 75 75 10,5 ao quadrado 110,25 110,25 juntamos um com o outro dá 14 tirando a renda né? dá 196 então H ao quadrado é igual a 196 H vai ser a raiz disso 14 o que é o 14? é a frequência natural então a hipotenusa vai ser a própria frequência natural então nunca essa frequência está em radiando adiante o segundo então a frequência natural da hipotenusa o cateto que no caso aqui vai estar relacionado a esse cara que é o 10,5 é o fator de amortecimento vezes a frequência natural e esse cara aqui é quem? esse cateto ele vale frequência natural amortecida ômega N vezes raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado então esse cara vale ômega A ômega A frequência amortecida então isso ômega A frequência natural amortecida se eu pegar esse ângulo aqui ó ó ângulo Theta fazer o seguinte coseto de Theta quem é coseto? cateto adjacente ou cateto oposto? exposto não o oceano é adjacente dividido pela hipotenusa que é 14 o que a gente fez? é a raiz ali é adjacente pela hipotenusa encontra o fator de amortecimento então quando você fizer o arco por centro desse ângulo você está encontrando também o fator de amortecimento ali 1 menos se quadrado é uma fórmula assim vai ser aqui é raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado pra gente achar a frequência da frequência natural amortecida que aí não consegue traçar o gráfico né nem precisa aqui no caso do gráfico a gente vai fazer só esse aqui aqui lida meu Celso pra explicar revisão caramba não faz isso comigo não velho a cola velho tranquilo então vou deixar salvando esse aqui e volto pra fazer mais um e passar a régua beleza avisa Maradones aí no grupo aí que eu vou colocar também lá no no youtube já volto não 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 só no